Continuando a nossa revisão intensiva para o PAS 2019, a prova é amanhã, então vamos continuar a nossa revisão aqui. Essa é uma dica sobre o espelho côncavo, pessoal. Geralmente, nós temos muita dificuldade em decorar aquelas características da imagem conjugada em um espelho esférico, um espelho côncavo e um espelho convento. Então, esse macete aqui é para ajudar vocês na hora da prova. Vejam só, toda vez que vocês tiverem uma imagem real, isso implica que ela vai ser sempre invertida. Então, não esqueçam, imagem real nós teremos, ou seja, implica uma imagem invertida. Ok? Se ela é invertida, então ela é real. Uma coisa implica na outra. Se ela é real, ela é invertida. Se ela é invertida, ela será real. Se eu colocar o objeto além do centro de curvatura, a imagem será menor. Olha o símbolo aqui, será menor. Se o objeto estiver em cima do centro de curvatura, será igual. Ok? Se ela estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem será maior. Ok? Então, temos aí as três primeiras posições diante do espelho côncavo. Vamos para o próximo caso. Quando a imagem for virtual, isso implica em uma imagem direita. Se a imagem é direita, então ela será virtual. Para o espelho côncavo e a posição entre o foco e o vértice, a imagem será maior. O objeto colocado sobre o foco, a imagem será imprópria. Ou não há formação de imagem. Para o espelho convexo, qualquer posição, teremos virtual direita e menor. Ok? Equação de Gauss. A fórmula é essa aqui. Distância focal, distância do objeto, vezes a distância da imagem, sobre distância do objeto, mais distância da imagem. Ou posição da imagem. Imagem real, a distância positiva. Imagem virtual, distância negativa. Espelho côncavo, foco positivo. Espelho convexo, foco negativo. Lembrando, objetos reais, sempre são positivos, elementos são positivos. Elementos virtuais, sinal negativo. Outra relação importante é a relação do aumento linear transversal. Cuja relação é I sobre O, quer dizer, a altura da imagem, dividido pela altura do objeto, igual a menos a distância da imagem, sobre a distância do objeto. Essa relação aqui, I sobre O, ou menos DI sobre DO, são os valores do aumento linear transversal. Então, o aumento é uma grandeza adimensional, não tem umidade. Ela indica a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto. Então, pessoal, aqui fica essa dica de espelhos. Caiu na prova de 2018, uma questão. Então, pode cair novamente, ou na primeira ou na segunda etapa. Então, fica aqui a dica para vocês. Faça uma boa prova. Tranquilidade, faça a prova, leia a prova toda. Façam as questões que vocês têm mais facilidade primeiro, depois você volta para fazer as demais questões. Mantenha a tranquilidade. Ok? Então, uma boa prova a todos. E vamos nos ver agora na segunda etapa. Forte abraço a todos. Forte abraço.